O grande público que participou do evento em Campo Grande, que fez parte das comemorações do aniversário de 120 anos da capital, pôde assistir às preparatórias da largada promocional do maior e mais tradicional evento automobilístico off-road do país. Um evento de impacto econômico na cidade, movimentando a economia de Campo Grande. Os organizadores dizem que algo em torno de 650 mil reais por dia são investidos na cidade de Campo Grande com o Rali dos Sertões. Isso quer dizer, ao longo dos 10 dias, algo em torno de 6 a 7 milhões de reais investido na economia da nossa cidade. Além da visibilidade que a cidade está ganhando para o país e para o mundo. Também foi possível assistir à exposição do Exército, que no dia seguinte comemoraria o Dia do Soldado. Outro destaque foi a corrida dos Jogos Radicais Urbanos, que neste ano teve uma recompensa romântica para um casal obstinado do esporte. Os vencedores das categorias masculina e feminina são marido e mulher. Acho que é isso que o atletismo precisa, um pouco mais de visibilidade. O nosso esporte está um pouco carente no nosso país. E graças a Deus o Rali dos Sertões proporcionou isso para o atletismo. E fizemos aqui uma grande festa hoje. Eu sou sumato-grossense, com muito orgulho. Nasci em Três Lagoas. Aqui é o meu estado, é uma alegria correr aqui. E nós adoramos o evento, um evento muito legal, muito bonito. Estamos gostando muito. Hoje está sendo um dia maravilhoso. O Rali dos Sertões mexe com a economia e movimenta cada localidade por onde passa. E fez tanto sucesso que deve se tornar uma tradição em Campo Grande. Além de movimentar comércio e levar serviços para as localidades do interior do país pelas quais passa, a organização do evento anunciou planos ambiciosos da competição fora da estrada. A 27ª edição do Rali dos Sertões, com largada em Campo Grande, tem como destino Aquiraz, no estado do Ceará. São quase 4.900 quilômetros de percurso, mas daqui a três anos, quando a competição completar três décadas de existência, a intenção da organização do evento é de que o Rali se torne o maior do mundo, superando o Dakar, na África. E para isso, vai cruzar o país de norte a sul, partindo de Oiapoque, no Amapá, passando por Campo Grande e Mato Grosso do Sul, com destino a Chuí, no estado do Rio Grande do Sul.